tudo bem pessoal sou o lucas da lhz máquinas e hoje eu vim mostrar pra vocês a diferença de processo de qualidade do trânsito e da sublimação tá bom então hoje vai ser um embate bem bacana tá pessoal não tem certo e errado você que faz o certo e errado da sua empresa tá então você quer trabalhar com sublimação trabalho quer trabalhar com o trânsito trabalho teste e ver qual é o melhor pra você tá bom então vamos lá começando pela sublimação sublimação tem dois modos de fazer tem um com tecido que é esse aqui ó tá a placa já vem com tecido tá e já pronta pra você fazer a sublimação o que é a sublimação a sublimação é uma folha tá impressa numa impressora que você pega a tinta dessa impressora e joga para o papel então a tinta está aqui o calor quando recebeu o calor vai passar do papel para o tecido e aí onde que fica a estampa tá bom já o trânsito pessoal é um processo que no vídeo anteriores aí já mostramos tá então a placa que está preparada para o vídeo não ficar tão extenso somente para você ver o embate dos dois aí tá o trânsito você já é uma película é impressa numa impressora mas vai transferir essa película para o chinelo você pode perceber aqui ó que ele tem essa película então nós vamos deixar a película no chinelo e tirar o papel tá então quando nós fazemos o processo a película fica e o papel vem tá então vamos lá começando pelo trânsito o trânsito nós vamos fazer da seguinte forma tá 25 segundos tá temperatura 100 graus tá ó vamos lá temperatura 100 graus 25 segundos vamos lá fazer o processo pressão altíssima tá pressão bem alta porque porque a pressão alta ele vai pegar essa película ele vai pegar essa película e fazer a fusão com o chinelo que ali tá o prime tá para você receber inclusive na style você consegue tanto o papel quanto o prime tá bom então é isso aí 25 segundos sem grau pressão alto vamos fazer um vídeo fazendo ao contrário então o que que nós vamos fazer pressão alta 100 graus é na sublimação você vai ver o que vai acontecer porque já aconteceu muito desse tipo de caso o cliente achar que não deu certo que não tá boa justamente por causa disso tá então o que nós vamos fazer vamos retirar a película que nós tínhamos falado tirar aqui vamos lá você pode perceber aqui ó tá aquela película inclusive nós fazemos é a transferência antes até mesmo porque se você fazer depois essa rebarba você vai ter que tirar no na lixa tá na lixa né algum trabalho tá vendo a película ela fica bem grande nós vamos tirar aqui beleza então o que nós vamos fazer com o transfer aqui vamos de novo aqui voltar para a prensa 25 segundos tá pressão alta novamente transfer só pressão alta tá e fazemos o processo já vamos preparar aqui o chinelo para fazer a sublimação então vamos lá vamos pegar aqui aqui posicionar aqui posicionar que eu vou colocar uma fita crepe somente para segurar no local certo tá bom e vamos aguardar ali apitou nós vamos tirar e é isso aí aqui pessoal a película ela é bem fina mas ela é bem resistente resistente então ela vai durar muito 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 tempo pode dizer que ela dura mesmo tempo que a sua borracha dependendo da borracha 90 10 tudo mais tá então aqui ó você vê pode perceber que ela dá uma sensação que ela é direto na borracha né mas é uma película muito fina e muito resistente aqui dá esse acabamento aí tá então agora nós vamos para a sublimação sublimação pessoal é um processo só nós vamos colocar aqui aqui mas é bem diferente o que que acontece aqui na sublimação nós vamos fazer a 20 segundos 170 graus tá e pressão leve tá pressão leve não precisa ser a pressão mais leve que você conseguir tá porque ela não precisa daquela pressão forte ela precisa somente ser uniforme né a máquina tem que ser boa também tem que ser uniforme e a temperatura também então ele vai passar perfeitamente o a tinta para o chinelo tá e aí ó a qualidade da sublimação sai dessa forma bem legal né e assim vou pôr um do lado do outro aqui tá para vocês verem então é isso aí pessoal o jeito certo de fazer transfer e sublimação é esse aqui pressão alta 25 segundos 100 graus pressão bem baixa 180 graus 20 segundos transfer película transfere para o chinelo sublimação tinta que vai fazer essa transferência de tinta do papel para o tecido por isso que não precisa de uma pressão tão alto tá bom pessoal fico muito feliz aí com todos os comentários é tanto tanta coisa boa aí acontecendo no canal sempre subindo espero que você seja inscrito se você não é se inscreva ativa o sininho que toda semana e tem vídeo bem bacana sempre um tutorial legal e se você quiser montar sua empresa adquirir nossas máquinas entre em contato no whatsapp aí 11 9 615 6134 ou também no nosso site que lá você pode estar comprando diretamente pelo site tá bom muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí